Foi a vida que só é ruim Quando não chove no chão Mas se chover na de tudo A pura tem de montão Tomara que chova logo Tomara, meu Deus tomara Só deixe o meu cariri No último pau de ará Só deixe o meu cariri No último pau de ará Enquanto a minha vaquinha Puder com o olho e osso E puder com o chocalho Pendurando no pescoço Eu vou ficando por aqui Que Deus do céu nos ajude Quem sai da terra natal Em outros campos não pá Só deixe o meu cariri No último pau de ará Só deixe o meu cariri No último pau de ará